Volume 470 do Histórico A cultura racional tem base, tem lógica, e tem uma infinidade de provas e comprovações. E por isso todos confiam na cultura racional, porque é a parte básica da vida, do verdadeiro estado natural da humanidade, que aí estão nesse estado de deformação. E agora todos conhecendo seu verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para ele, e sabendo que é uma energia do mundo racional e de vida eterna, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpas e perfeitos. Hoje estamos aí na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque não existem mais mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos, porque na cultura racional não existem mistérios. Os mistérios são das seitas, doutrinas de religiões e filosofias, e da ciência filosófica e científica, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Todo pensador não se conhece, porque se o pensador se conhecesse, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiam desacertos na vida dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para acertar, já tinham encontrado remédios para essas doenças gravíssimas. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensador não conhece o pensamento, porque quando conhecer o pensamento, tem o pensamento como seu inimigo. E por isso, se a pessoa tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores, tudo corria maravilhosamente muito bem. E tudo corre horrorosamente muito mal na vida dos pensadores. E por isso, existe a fome em todos os países do mundo. Morre gente de fome, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, ninguém morreria de fome. Estavam todos com a barriga cheia. Hoje, o que se vê é miséria e fome. Cada vez mais miséria, cada vez mais fome. E por isso, o mundo está cheio de famintos. A pobreza cada vez aumenta mais. Os mendigos cada vez aumentam mais. E os atoas cada vez aumentam mais. Os atoas são aqueles que nem o diabo quer, então ficam por conta do atoa. Hoje, o que impera no mundo é só o capitalismo. Os capitalistas têm direito de viver na fartura, se embanqueteando, enquanto o pobre não tem para comer. Principalmente os que moram em favelas, vivem na lata de lixo, porque favelas não têm água, não têm esgotos e não têm luz. Vivem em um abandono no mundo, sendo ali uma criação, vendo que a miséria vive em todo lugar. A fome vive em todo lugar. Por isso, existem esses bandos de quadrilhas de ladrões roubando, assaltando. E a violência se multiplicando, e o terror também se multiplicando. E os pensadores, sem poder resolver todos esses males da humanidade, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido. Por isso, ninguém resolve mais nada com o pensamento. Hoje, quem está governando a natureza é a energia racional. Hoje, todos têm que raciocinar, porque o raciocínio resolve por ele ser o dono da vida. Desenvolvendo o raciocínio, vai encontrar a concórdia. E não desenvolvendo o raciocínio, a concórdia termina e a discórdia continua. Enquanto pensar e imaginar, a discórdia não cessa. Todos discordando uns dos outros. Tem que raciocinar para acabar com esse vazio que todos têm. Para acabar com esse desequilíbrio em que todos vivem. Para acabar com essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Para acabar com essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Raciocinando acabar-se-ão todos esses males da humanidade. A humanidade tem que raciocinar, porque a fase é do raciocínio. Com o pensamento, é como estão vendo, ninguém resolve mais nada. Com o pensamento, aumenta a discórdia. E com o raciocínio haverá a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Todos concordando com todos. Porque de discórdia, todos estão cheios e fartos. E por isso hoje o mundo está atravessando as horas mais tristes de sua existência. Porque as guerras cada vez aumentam mais. A mortandade cada vez é maior dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento. O pensamento está falido e todos estão sentindo isso. E de formas, que discutir não adianta nada. Adianta sim a ação verdadeira. E para encontrar a ação verdadeira, tem que conhecer a cultura racional, a cultura do desenvolvimento, da evolução do raciocínio. Hoje entrou uma nova era. Desde 1903 que entrou a fase racional. E por isso, quando nascia o racional superior da Terra, caiu uma estrela em sua porta anunciando uma nova era. A era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Essa fase entrou em 1903, a fase do terceiro milênio. A energia elétrica e magnética são duas máquinas de lapidação que assim vêm preparando os pensadores que são de transmontanhas e reencarnações. Essas duas máquinas de lapidação foram feitas para isso. Através das reencarnações, preparando, 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 para depois de bem preparados, encontrarem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Foi para isso que essas duas energias foram feitas. E por isso são aparelhos de filhos e irmãos, de transmontanhas e reencarnações. E por isso sempre novas gerações, sempre novas gerações. A natureza sempre com novas gerações, por todos serem aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, para progredir sempre com novas gerações. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, somos mesmo aparelhos de transmontanhas e reencarnações, para aprender tudo da vida anterior. É esse processo que a natureza sempre usou de lapidar todos bem lapidados, para depois de bem lapidados, conhecerem a fase da racionalização dos povos. E por isso já existe uma infinidade de pensadores com os livros nas mãos, estudando a cultura racional para saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a realidade é essa, desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, através da cultura racional. Apesar que estão na mecânica material, a mecânica da matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o mundo chegou no fim da matéria. E por isso o mundo chegou no fim da morte. Hoje não existe mais morte, porque todos passaram a se conhecer e a saber como podem voltar para o seu estado natural. Morte existiu enquanto pensavam e imaginavam. Morriam e nasciam, morriam e nasciam. Morriam e nasciam e por isso são de transmontanhas reencarnações. Hoje é a fase racional, a brilhante fase racional, para que todos saibam e aprendam como voltar para o seu estado natural. Hoje a fase é da desmaterialização da energia que é do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a alegria de todos é muito grande, porque sabem que todos que passaram a se conhecer, sabem como voltar para o seu estado natural. Hoje a verdadeira felicidade bateu na porta de todos. Ninguém é mais infeliz, porque a felicidade de todos está no raciocinar, e a infelicidade de todos está no pensar e imaginar. E por isso no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Assim vivem todos os pensadores que vivem desconhecidos de si mesmos. Tem que viver em conflitos consigo mesmo. E por isso a desarmonia entre os pensadores sempre existiu. A consciência nunca existiu. Porque a verdadeira consciência está no raciocinar, está em raciocinar. Essa é a consciência positiva. E o pensamento e a imaginação é a consciência negativa, porque é dessa deformação e transformação racional. O júbilo nasceu direito, porque todos nasceram com raciocínio. Não existia o bicho irracional. Começou a existir o bicho irracional para os monstros pagarem as monstruosidades que já foram feitas. Porque já existiam muitos monstros e estão aí na encarnação de bicho irracional, porque fizeram por onde. Perderam o raciocínio devido às suas maldades do passado. Hoje todos que passaram a se conhecer diz É verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque a matéria chegou no seu fim. Matéria, mal da natureza. Essa natureza cheia de grandezas que mantém toda a humanidade. Já era para estarem raciocinando. Mas muitos estão fanatizados pela ciência filosófica e científica. Outros fanatizados por essa infinidade de filosofias. Outros fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. Outros fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. E até hoje ainda existem guerras religiosas, porque o fanatismo está demais e já passou dos limites. E por isso as guerras religiosas não cessam. No Líbano, por exemplo, são guerras religiosas. O Alá contra o Maomé, Maomé contra os cristãos, e os cristãos contra o Maomé. E de forma que as guerras religiosas ainda perduram até hoje. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm fanatismo por coisa nenhuma. O fanatismo de todos hoje é estudar cultura racional noite e dia, dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural com seus corpos de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Fanatismo da verdade e das verdades. Isso não é fanatismo. Porque a verdade não fanatiza ninguém. Os pensadores é que acham que é fanatismo por adotarem e admitirem e serem fanáticos pelas religiões, seitas e doutrinas. A verdade não fanatiza ninguém. E a verdade é uma só irracional, a razão da vida da vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade. O fanatismo são esses fanáticos, pensadores e imaginadores que terminam em nada, sem saber o porquê. Os fanáticos do nada. E por isso todos e tudo termina em nada. Os fanáticos que pensando e imaginando não sabem aonde vão parar. E por isso muitos fanáticos têm medo de morrer, porque não sabem para onde vai se transformar em outras reencarnações. E o que encarna é o raciocínio, que é o dono da vida, e não o pensamento e nem a imaginação. E por isso ninguém tem espírito no corpo. É a lei natural da natureza e reencarnações. Por isso são aparelhos de reencarnações de filhos e irmãos. A energia elétrica e magnética é que fez todos assim. Ninguém tem espírito no corpo. Se todos tivessem espírito no corpo, ninguém mataria o outro escondido, porque o espírito da pessoa vinha no centro contar quem foi o criminoso e aonde ele está residindo. Se existisse espírito no corpo, a nossa justiça teria lá os melhores médiums para descobrir esses crimes misteriosos que pensador nenhum consegue descobrir. Porque a natureza não deu dom a ninguém de adivinhar. Hoje todos que já passaram a se conhecer disso. É verdade. Quantas verdades absolutas existem na cultura racional. Porque na cultura racional não existem mistérios, não existem enigmas. Não existem fenômenos, não existem finitos e nem transfinitos. A cultura racional desvenda todos os mistérios, enigmas, fenômenos. E por isso as seitas, doutrinas e religiões, que são verdadeiras filosofias, é que mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos. E a ciência filosófica e científica? E essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras? E essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras? Porque existe uma infinidade de seitas, doutrinas e religiões? E de forma que as bíblias são todas diferentes umas das outras? As bíblias, sim, mantêm os fenômenos, os enigmas, os mistérios, os finitos e os transfinitos, porque são arranjos aí da matéria. Porque no tempo em que ninguém tinha instrução, todos eram guiados pelo temor. Então inventaram céu, inferno e purgatório. E a pessoa fazia qualquer coisa errada e era chamada atenção. Não faça isso que sua alma vai para o inferno. Inventaram até a alma, coisa que não existe no corpo de ninguém. Nem espírito, nem alma. Invenção das religiões. Tem que agora confessar ao vigário da paróquia para ser perdoado de seus pecados. Já foi tempo desses contos de carochinha que encantou a plebe por uma infinidade de séculos. Hoje ninguém vai atrás de conversa fiada. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 471 do histórico.